O que é sonho se promoveu mais uma comunidade de Florianópolis. Desta vez, o centro da capital recebeu a música erudita na paróquia Santo Antônio na noite de quinta, dia 9 de junho. Esta foi a quarta apresentação da temporada 2011, que ainda visita outras quatro comunidades até o final do ano. Entre as atrações da Trezena de Santo Antônio, que movimenta a paróquia, a apresentação foi amplamente prestigiada. A soprano, carona Elisembele, sempre muito aplaudida, chama a atenção com suas notas agudas e controladas. Isso é bem tradicional, nós já visitamos essa igreja em 2009, onde a gente estava com o mesmo projeto. A gente sempre recebeu muito bem aqui, o público estava maravilhoso, a igreja estava cheia. Muitos moradores que estiveram na missa realizada antes do concerto, permaneceram no ambiente acolhedor da igreja. Moro aqui perto da igreja de Santo Antônio, achei uma maravilha, deveria haver sempre. A alma da gente sai flutuando, maravilhoso, parabéns, a paróquia está de parabéns, a orquestra e todos nós, por esse belo presente que ganhamos, obrigada. Olha, achei a apresentação maravilhosa, gostaria de parabenizar a Unisul e todo o pessoal que aqui esteve nos deliciando com tão agradável noite. Foi realmente uma beleza escutá-los, ouvi-los a tocar a música erudita e muito mais ainda quando a gente vê jovens se dedicando assim à música, com toda essa garra, com toda essa beleza, saímos daqui encantados, meus parabéns a todos. Achei maravilhoso, acho a música erudita assim um ensinamento maravilhoso, uma cultura, uma grande cultura para todos, né? Uma igreja de Santo Antônio está localizada em frente à unidade universitária Padre Roma, muitos acadêmicos estiveram no evento. Sou aluno e representante do DCE, Diretório Central dos Estudantes, então venho aqui em nome de 8 mil alunos. Olha, eu me senti assim, é fantástico o que a Orquestra Unisul é capaz de fazer. O diretor do Campus Universitário Grande Florianópolis, Hércules Araújo, esteve em todas as apresentações da Orquestra Unisul e destacou o caráter social dessa iniciativa. Muito lindo, né? Na verdade, sim, é um presente do dia dos namorados para a comunidade, né? É uma forma da universidade chegar à comunidade, né? É interessante que são duas situações que nem sempre a comunidade tem acesso tão facilmente, né? A universidade e a música clássica, né? Acho que a música clássica está levando a universidade e trazendo a comunidade para junto dela, né? Acho que estamos realmente com um projeto maravilhoso. Exatamente como um time, que a cada partida e treinamento evolui, a Orquestra Unisul segue ampliando seu repertório e melhorando sua técnica. Cantei, cantei duas peças hoje, uma mais dramática, uma um pouco mais debochada. É de uma ópera cômica mesmo, de Strauss, onde a Adélia, que ela é uma empregada, ela resolve ir a um baile e que por coincidência o patrão dela está. Então, ela dança com o patrão fingindo que é uma pessoa da sociedade, né? E o patrão acaba comentando com ela, engraçado, você parece a minha empregada. E ela, ao invés de dar uma recuada, ela, como assim? Você me confundiu com uma empregada, né? Então, ela começa a debochar dele diante dos outros convidados, que era impossível uma pessoa do porte dela ser confundida com uma empregada, né? E a gente, não tem a debochar dele, né? E a gente, não tem a debochar dele, né? Amém. 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 Amém.